Em três, Luciana pronta, dois, Renan olhando, casal feliz correndo, um, ação! Caralho, pica! Vai, vai, vai! Vai, três, dois, um, vai! Pode passar, querido! Obrigado, obrigado! Beijinho, cadê o beijinho, cadê o beijinho? Cadê o beijinho que engarrou? Isso, eita! Caralho, essa porra queima pra caralho! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.